Cadê? Vai jogar com o level baixo. O Bida recebeu o leite de 1k. Ah, recebeu o caralho. Esse é esse. Ah, não chegou a dar ação ainda, Bida. Não chegou a dar ação ainda, beleza. Olha lá, Bidão. Você viu os três porquinhos ali, Bida? Oi? Olha o louco, mano. Olha que bonitinho. É, teamplay até no spray. Ele colocou o perdão que eu cheguei. Guys, joga no Gamer's Club aqui contra o time de Cebola mais uma vez, hein? Foda-se. Conta o time de Cebola. Tô aqui com o Codovil, com a Rai, com a Fx e com Brisa Suave. Conta o Codovil, Cebola, Dungeons... Tô com o Chela. Tá, tô olhando. Tá pelo caverna aqui. Vai aqui, né? Tem MF? Nossa, tomei. Do Chela aí. Tudo da peixe, tá peixe. Entrou uns três tapetes e um MF. Tem um caminho de rato, um caminho de rato, um caminho de rato, um caminho de rato. C4 aqui. Ainda, Rai. Mais um lá. Rato saiu. Rato saiu. Rato saiu. Rato saiu. Rato saiu. Caralho, velho. É só hein, Raphs. Boa leve. Ai, puta que pariu. O campanário, velho. Tô olhando no meio. Defesa no Xuxa. Ah, meu pau amado. É... O que? O bato tá dropado aqui, velho. Tem tapete. Tapete, tapete. É sua, Alec. Ah! Meu coração. Doido. O lagadinho... Olha aí. Nice, Raph. Nunca... Nunca critiquei. Mano, minha música começou a tocar... Ah, vocês estão me trollando, cara. Que que foi? Sobreza, faz o chapéuzinho, faz o chapéuzinho. Faz o chapéuzinho? Vou fazer HE aqui, vida. Fazer HE vai ficar cimento. Tá, vou entregar, senhor. Vambanguei B a cara, bora. A da B. Copiei até o nome errado. Vambanguei B a cara. A caverna ainda avançando caverna, avançando caverna. Que isso? Tô morto, hein, velho. Ele tava com a barona. Seu 4 não tá com ele. Mano, eu odeio essa porra de... Dessa arma, que parecia que ele tava voando pra frente, tá ligado? Parecia que ele tava voando pro meio, mas ele tava voando pra mim, velho. Uma bosta isso. O cara junto, vocês. 4 não tá com ele? Ele vai dar volta meio, velho. Cuidado. É, sim. Tá meio. Foi campanário. Passou. Nossa senhora! Mano, estou mentindo nele! Ó, aqui, ó, que arma? Eu sei. Cara, esse jogo tá bugado, velho. Esse jogo tá bugado. Esse jogo tá bugado. Tem meio os outros, tá, chibido? Eu vou fazer... Não, meio um, né. Mas eu sei o que tem que tirar esse cara, velho. Os outros eu tirei tudo 20, cara. Matou tudo os outros. Na boca, na boca os dois. Na boca. Tô usando o back B. Tem vários B, vários B. O que é o cara aqui? Corre, corre. Eu quero matar. Então vai, avança, safado. Comece, vem. Maisinho. Comece pro meio aqui. Faca, faca, faca. Comprar, velho. Ah, esse cara aqui eu tenho medo, velho. Maguire. Caralho, que curto. Você ainda não enxergue. Ah, tem uma Alpha aqui, velho. Tem uma Alpha aqui, velho. Oi? Tem uma Alpha. A WM. Tem uma Alpha aqui. Tem uma action umaりa melhor aqui. Vai pegar aqui. Pega ofre com um rifle. Pega a Ecoir. Kompram. Brenna de flowem. Sobre. Abril. Abro a arrodoe Vா. A PTR vai comer um. Tô recuando Tô recuando Tô recuando o caixão, tá, Bidã? Vou dar like B, mano Mais um banana, eu acho Tô recuando Vou pegar a flecha pra da cara Manguei A cara C12, então Vou pegar por cima, então Manguei Botovar no meio Eu vou pegar a banana Só fica com o controle Nossa, nem villanjo também Bananão Só os dois eu acho Chegando perto da boca É, eu vi um tiro de alpe aí Um entrando aqui na banana agora Tô rato Não entrou Entrada Tô dando back To caixão Nossa senhora Quase se matou C4 de entrada B Tá meio um dar não, né? Tad out, vou bangar Banguei, banguei Só que tá nas costas Pera pra dar o tempo Deixa queimar o tempo Meu Deus Tá no carro Carro, carro, carro Carro, carro, cara Caralho O brisa é perdido O brisa é perdido O brisa é perdido, velho Onde tá o negócio Onde tá, velho? O Instagram pra não atirar no maluco Eu tô meio medo do brisa Eu fiz a gaia ali, a arma voou ali Tô dando a cara aqui Eu não sei como que ele ainda não morreu na sua gaia não Tô segurando aqui é um Ó, MF Bastante MF Dá pra dar a cara, Bida Dá pra dar a cara Ah, caralho Passou um caverna pro meio Não, voltou, voltou Passou mais um meio É só isso, só isso T4 MF recuou pro capite TR, viu? Ah Ah Rato Passa aquela banda lá, Bida Tá ali em mim, ó Tá da peixe também Guns and Roses Até pai No Meu Deus Ele tá meando Meu Deus Crapete T4 MF S4 MF Do Crapete T4 MF X4 MF Crapete X4 MF Não há pra cá Cê deixou aquela esperança nele ta liggao? maldade Se eu tivesse plantado pra ca já dava pra cair na faca Isso aqui ele virou pra mi Isso aqui é que ai de voa Isso aqui é que ai de voa Tô da cara aqui Dando ai Um já paro da BK aqui que eu vou morrer E aí 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 Pra direita, hein, velho. Tá aberto pela vida. Tô entrando no tapete. Tem um aí pelo menos no corredor ali. Entrou ele. O que mais vai? É o que eu tava tirando, eu nem vi. Plantou. Um nip, um xuxa. Acabou com esse cara. Uma baladinha. Vai dar cara nip pro meio. Meus peixes tá ruim, velho. Vez, streamando é foda de jogar. Caralho. Boa. Aí, esse daí deve ter ficado foda aí. Certeza que ele tá xingando, velho. O que você tá pensando? Dropa uma famas também, dropa uma famas. Pronto. Tô mais na raio. Temos um pai de santo aí, ó. Ô P, me dá um pé aqui, ó. Na floreira aqui da B, aqui na base mesmo. Aqui, aqui, aqui. Valeu, leque. Pode bombar lá. Vou fazer aqui, ó. Vou dar um tiro de alta daqui a pouco e vou... Tá em caixão, suave. Surpreis, mof. Corpo. 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 Tem que vergonha pra mim de lá. Tem que vergonha pra mim de lá. Tem que vergonha pra mim. E aí E aí E aí E aí Avança aí... Avança aí... Vem aqui, vem aqui, vem aqui Faz o porquinho, faz o porquinho lá Eu tava armado, né? Não deu Você quer falar alguma coisa séria? Eu quero Vamo lá, vamo fazer a mesma Ah, vamo saber então Vamo saber, vamo saber Fazer a dai e flash Os caras também podem Tem um caverna, tô cego pra porra Relaxa, quer que eu bongo? Avança aí seus porra Caverna Tem caverna aí pra direita Tomou Mais um, mais um, mais um aí pra esquerda Poder vem trole, trole, trole Trolei, trolei Trolei, trolei Trolei, trolei 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 Caverna Eu estou bem recuado aqui. Sentou chumbo ali, o cara errou o pulo na janela. Dá pra fazer a mesma aqui na B, eu acho. Avança, domina e volta daí um de vocês. Os dois até se for explorar. O mapa até erra. Avançou madeira e tem um avançado. Acabou com o round. Tem caverna ainda? Tem caverna. Tem caverna. Nossa. Nossa. Obrigada pela bank. Formal, formal. Eu sei que você vai avançar. Onde você tava? Onde você tava? Não sei, eu tava cega. Você é louco esse team play aí na banana? Você é louco, hein? Ah, você é louco. Tem que drop. Avança, avança todo mundo no meio aí velho. Na moral, não tô trolando. Avança a meia. Tem que ser rápido, mas eu tô lá. Crava, crava. Avança a meia. Avança a meia. Tem rato que pegou. Acho que tem a meia. A meia foi meu. Passou ninguém manando até onde eu vi. Vou bangar a caverna e vou comer. Avança a meia. Avança a meia. Avança a meia. Tem um tapete em cima, eu acho. Tem. Peguei. Peguei. Boa. Andar de motoque aqui. Tinha que ter esse Function V. Quem é cello, gente? Perto do nosso time. Pois é. O cara tem um save. Cadê, velho? Isso é louco. Cadronzinho. Dá aquele belo na floreira. Beleza, faz o corpo antes. Mocaram o nipa, hein? Quem é o pé? Quer pézinho com algum? Vou ver. O que é isso, cara? Tem um cachorro aqui. Rosnei pra mim. Calma, o cachorro faz, vida? Não. Não, o cachorro tá rosnando. Eu lati por aí. Tentei espantar, né? Logico. Smokei em meio. O jogo tá muito quieto, cara. Granado. Estou louco. É, depois a gente já vai comer os caras, velho. Fez os caras ficar a base terra, mano. É, os caras tão esperando a gente comer. Eu acho que eles tão vendo nosso posicionamento, hein? O tapete. Aí, enrola. Os caras vão ver a minha tática aqui da floreira, velho. Tá no rato. Ideal. É uma galera meio. Lá sai de saco muito. Ei, ei, ei. Pode dar B aqui lá, acho, Brisa. Não. Não, tem um aqui ainda. Tem um aqui ainda. Mano, os caras vão guardar com 4, filho. Tem uma gotov, Brisa? Ah, só tem um B, tem um B. Trolei, velho. Passa 10 segundos de round, cara. Então eu enturei um bomb. Vamos entrar B. Passou ainda. Boa. Tem um meia que perdi. Um cebola. Esse pezinho da B não falha, cara. Não, mano. Os caras demoraram tanto que eu não botei fã. O pezinho da floreira ali é muito roubado, velho. O cara não sabe. Vem B agora, Bida. Vem B com essa. Vai lá. E os caras mocam ali, velho. Uhum. Aqui passa sem olhar. Uhum. Já tem que ir se colocar naquela posição ali já. Não é mesmo. Nossa. Cego. B. Peguei C4. Peguei C4. Peguei caverno. 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 e a minha tá aqui caverna abriu para o femo e oi será bom voltou para a caverna ali e fugiu e aí e eu vou mais cair se desce obrigado me deu um susto sabe que venha a chegar ouvindo a ainda Tem que botar ele na faca. Deixa eu guardar a dada. Ó o Rochaia libido. Tá aqui. Onde? Trifou mal. Trifou no Auk? Não. Boa! Boa! Tô quase comprando o Negev roxando no meio. Ele é roxo de novo no meio lá então. De Negev, quero ver se é homem. Negev. Cumprei alto. Vou B aqui e solto. Vou tirar errado. Avança no meio lá. Coloteu vários B aqui. Passou banana. Mais uma de meio. Chaves. Peguei o primeiro tiro. Cadê o Klan velho? Cadê o Klan velho? Pegou não confiou no rush maker. Eu fui seco na calma. Sim cara. Não é tudo velho. Outra não. Foi lá e comprou uma alta. Pézinho, pézinho. Sobrei o Miro. Deixa eu molhar a bunda aqui. Poxa, não estou conseguindo agachar mais porque. Cansa. É, cansa. Tomei um. Peguei no meio. Peguei no meio. Tô olhando na biblioteca, tá Rai. É nóis. É. Fica 2-2. Vai falar o Raff. Tem Xuxa. Passou Xuxa 1. Mira Xuxa ou Miro Tapete? Mais um Xuxa, C4 Xuxa. Deu. Tem pé enorme. Xuxa, Campanaro. Subo Tapete. Refreu. Fica. ismo. Pocantarmos. Bora vai ligar. Eu vou jogar uma fora aqui. u louco. 5 Alps. Vai o sucesso, cope, cope. Vamos, vamos. Eu topei tambem Tá cara labisão Eu vou parar aqui maluco Rush B Rush na B Eu nem to voltado Comeram B Comeram B Porra não passou ninguém A raio já ta costas relaxa O 4 ta corta Tem um no carro Ele levou o tiro Eu aqui pra piscina Ah não é você Ah o C4 ta comigo Ele é na smoke Sabia que ia ter ali 4x1 Eu vim Tão ca... Ele tá levando a Zeus Ah eu dei Eu dei muito varada Eu não acertei... Eu matei ninguém Caralho que eu... Primeira raio que eu comprei a M4 Eu sou em porta guys Eu sou em porta Eu não respondo mais mensagens O que vai acontecer Dá o cover lá no meio Vocês dois Vou avançar Tem a caverna Tem a caverna Tem a caverna Tinha um M4 Tem a caverna Tem a caverna Tinha um M4 recuado Ainda lá pra TR Thank you Deploying Flashbang Flashbang Fazer TR aqui Tem TR Vou pegar a faca Ah o caralho choc Oscar Não foi meio Cara eu vou pinar nele ainda Tá meio Meu Deus Ele tava dentro do campo Ô Bida faz teu highlight Cara eu tô... Tô dentro da B Tô dentro da A escondido Só tu, só tu cara Tá Cara pra pontar B senão Ah o P tá com 9 GHP Eu vou enganar os caras aqui Eu vou enganar os caras aqui Aqui tá perto Boa Ô Bida Falaram lá que o YouTube caiu Não sei se é verdade Ah se caiu caiu Não caiu pra fazer não Tem que iniciar tu E caiu mesmo pra Twitch Caiu, caiu Se você tá no YouTube Caiu agora Aproveita pra ir pra Twitch Avisa aí né Avisa aí Tô avisando Avisei pra vocês Ó Vai esse 4 tapetes 4 tapetes Não, já era, já era Esquece, esquece, esquece Só a marca Preciso comprar smoke Pá Carpeçe Tiraram Estou hesitando Cebola no avaco Verso do Bomb Lá reforça da A bomba foi bloqueada. Ficou defusão. Que susto, Pimponho. A mina tava tão alta na cabeça. Que susto, Pimponho. Eu jurava que você queria que ele tinha aqui e tinha defusado. Oh, vamos na desumildade. Ah, sério? Eu puxei a K, mas vamos. Eu não tenho. Eu não tenho. Ah, eu puxei a Galil. Eu puxei a Calma. Qualquer coisa é mais rápido aqui. Vamos pelo tapete. Vamos inovar no tapete. Tá avançando no meio. Tem que inovar no tapete. Beleza, todo mundo foi banana. Fui tomar no cu, cara. Ninguém te respeita. A mina é gostoso. Acabou o smoke no meio. Cuidado. Tem que fazer silencio também. Desce pra dar certo o play. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Vem quietinho. Fala meio baixo. Os cara escuta, né velho. Nossa, ele levantou um paciente. Ai, costa, costa. A gente tem costa. Costa, banana, costa, banana. Posso puxar a K, cara? Dois costas, dois costas. Dois costas. Vai lá. Tem que ser quatro. Passar, passar o smoke. Tem aqui na frente ainda. Madeira. Nossa, mas sabe a faca. Nem sei de onde o cara surgiu. Dois! Vamos pegar uma barata. Tem que ir na madeira. Vai, tá saindo. Tá cego? Ah, tem uma arma. Vai, vai. Tá bem ultimo. Vai tempo de A? Será? Ah, é o tempo. Lógico que não dá tempo. Meu Deus! Eu tava indo pra A. Eu tava no Tartaruga ainda. Pra mim tinha que ir até o fim. O time desumilde, né? Primeiro eu comprava Scalach. Tinha que ter inovado, cara. Feito... Tartaruga tapete, cara. Nossa, foi um recuperado ali, velho. Mas todo mundo fala mal da Berê também. Mas a Berê é muito boa, cara. É. Nossa, eu acho muito boa, cara. Luquinhas que joga bem com ela. Dois tapetes com muito miado, velho. Três vidas. E o cimento? Trinta, trinta cinquenta. Ai! Chocou. Meio costa. Tá da puta. Agora oferece. Hum, valeu. Olha a reação. Tá perigoso. Tá ficando perigoso, hein? Vamos achar TPT lá. TPT? Bora TPT então. Tapete, no caso, né? Não, não, velho. Vai que tem outro nome pro bagulho, velho. TPT, velho. Corredor. Vai entrar meia porque o seu vidalouco. Bangar pra se sair do tapete. Nossa, tu... Ai! Tem dois tapetes cruzados. Caralho, cebola. Um nip. Dois nip. Cabeça dura do cebola. O Xuxa na boca aí, na cavota. Caralho, maluco veio tão torto. Bombe. Bombe. Maluco veio tão torto que eu pidei demais. Caralho. Nossa, eu escapei. Olha a faca agora. Nossa, o cara ficou com 20 de HP e o outro 57. Caralho. Um eco aí, velho. O que cês comprou no ano passado, mano? Comprar, né? Foi forçando tudo. Ai, mano. XB, XB, XB. Vamos XB todos os rounds, até dar certo. Vai. Flaugue! Renata! Droga no Flaugue! Cacemento no clã. Flaugue! Tem um cimento em cima. Caiu, caiu, caiu. Caiu, caiu, caiu. Tem um aqui no cartão. Tem um aqui no cartão. Tem um caixão. Tem outro caixão, 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 caixão caixão! Pegou hein, pegou hein rapaz. Pegou o outro virando banana ainda. Peguei muito bem. Eu dropo brisa cara, se foda. Relaxa, relaxa. Ah você esta rico, então... É. Eu faço economias, ta ligado? Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá. Obrigado, meu amigo. Olha o meu barco. Serio? Não, não caça não. Acho que estou tomando fogo, velho. Vou jogar as coisas aqui na vez, só por acaso. Com 30 de HP. Tem um base CT com pouca vida, eu acho. Tem um base CT com pouca vida, eu acho. Um D... Não, está na Nilba. Uma Nilba, uma Nilba. Ó, foi o Nip pela biblioteca. Peguei IPB, está Nip. Está para a biblioteca, outro. Estamos indo bem então. Ah, patrolei. Está Xuxa. Está dando a volta Xuxa. Eu estou olhando o Nip. Biblioteca. Nip clear. Xuxa. Ou o tapete. Xuxa. O Nip não pode passar. Xuxa. 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 Xuxa, a gente perdeu. A gente ganhou o Mirage, Trem, inferno. E... Cable. Cable. É...